Fala galerinha do YouTube, beleza? Quem tá falando aqui é MTLUIS1287 Trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu vou ensinar a vocês Como instalar a skin De YouTube Para seu Minecraft Pela Play Store Nós vai vir na Play Store, né? Nós vai, acessa Skin Skin For For MiniCraft MiniCraft Aí você vem aqui Nesse daqui, ó Aí você vem, né? Eu vou esperar aqui um pouco Não, eu vou logo lá, né? Como eu já tenho, eu vou Voltar E agora eu vou ensinar Como é que instalar Que é meio complicado Ó, eu Vou 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 acessar o YouTube aqui Tô pensando aqui Luiz1287, bora lá Aí você vem aqui Aperta o link Não precisa não, né? Porque é só pra você dar O link Pra você Pra você Tipo assim Se você gostou Aí você dá o link Aí tem skin do Papel Noel Aí você vem aqui, ó Aí você vem aqui, ó As skin Luiz127 Ou no Minecraft Sei lá o quê Deixa Aí a gente aperta Aí nós vai lá Direto pro nosso Minecraft Aí nós Entrou, né? Nosso Minecraft Aí você tem a skin Do seu personagem Que você Tem aí Elas Lá no seu Nossa Coisa lá De câmera Deixar aqui logo Os dados Ai, tá bugado Aí Dato Você aprendeu, né? Você aprendeu? Deixa o seu like Se inscreva no canal Se não é inscrito E até a próxima Fui